Foi com anúncio num site de venda de carros que a vítima foi atraída. O homem é comerçante de veículos, fechou o negócio pela internet, mas quando foi ao local combinado em Osasco, na Grande São Paulo, foi sequestrado e levado para um cativeiro. Cerca de seis indivíduos que a renderam, estavam todos armados, foram realizadas transferências. Além disso, foi realizado também contatos extorsivos para a família. Os sequestradores fizeram transferências bancárias usando o celular da vítima da Atena, mas não se contentaram só com isso. Fizeram chamadas de vídeo mostrando o comerciante ali caído no chão, já bastante ferido, depois de apanhar no cativeiro e exigindo o pagamento de resgate. Os parentes fizeram as transferências, mas mandaram o dinheiro, como orientado pela quadrilha, para a conta da vítima. A vítima foi bastante agredida psicologicamente, fisicamente, apresentou alguns ferimentos, apresentando substâncias hemáticas, no caso sangue. Quando a família chegava à delegacia anti-sequestro, no Palácio da Polícia, no centro de São Paulo, a vítima foi libertada. O comerciante foi ouvido brevemente, mas ainda vai prestar depoimento. Ele ainda está contabilizando o prejuízo, que pode chegar a mais de 100 mil reais. A divisão anti-sequestro trabalha incessantemente, a investigação ainda está em andamento e a gente espera, e provavelmente vai dar uma resposta para a sociedade, para a família, o mais rápido possível. A cidade de Osasco faz parte de uma região com maior atuação de quadrilhas de sequestradores. A cidade é vizinha de Pirituba, Jaraguá, Parada de Taipas e o Jaguaré, todos os bairros entre as zonas oeste e norte de São Paulo. A região de Osasco existe um ponto específico que a divisão de sequestro tem bastante atenção, e por isso a gente acredita que a investigação vai se desenvolver da melhor forma.